Olá, minha gente! E hoje eu vim de lacrar um perfume para dar as primeiras impressões. Um perfume que eu comprei, na realidade, eu gosto muito dessa marca de bolsa, a Cote, né? Vou adiantando. Essa marca, desde 1941, ela existe. Então, começou com um ambiente familiar, com artesãs, fabricando essa questão de bolsas, de coisa artigo de couro, e aí fui crescendo, é uma marca americana, e aí, hoje, é uma das maiores empresas nesse segmento de bolsas e acessórios, tá? E no ramo de perfumaria, ela desempenha um papel, assim, importante, porque tem várias fragrâncias, o DNA dela continua assim, é o mesmo. Se você for observar, ela tem muito preço, apreço pela qualidade. E toda, a maioria das fragrâncias tem um quesinho de couro, como esse aqui, ó. Sempre tem um detalhezinho, alguma coisa, eles sempre prezam pela qualidade, tá? Então, vamos lá deslacrar, ó. Primeiramente, a caixinha. A caixinha, ó, tem esse brilhozinho, né, que dá um quê de princesinha, de delicadeza. Essa carruagem aqui, se vocês forem perceber, é o símbolo da marca. Aqui, ó, é a carruagem, é o símbolo da marca. Essa carruagem é como se fosse, assim, um termo de liberdade, de aventura, do faroeste, né, do deserto. No caso de uma mulher aventureira, de uma mulher que quer liberdade, de uma mulher que gosta de atitude, né? Então, é o quê de toda mulher que quer liberdade decidida, quer, ó, caminhar com seus próprios, com suas próprias carruagens, né? Então, esse é o símbolo da coat, né? A carruagenzinha no deserto, bem aventureira. Vamos deslacrar, bem cuidadosamente, né? Lógico, né? Vamos tentar deslacrar aqui e ver esse perfume. Eu, geralmente, eu deslacro com estilete, mas parece que esse dá pra deslacrar. Parece, né? Mas só que parece que não dá pra deslacrar do jeito que eu quero, tirando. Vamos pegar agora o destilete. É, eu descobri que ele vem com essa fita aqui, não sei porquê. Peguei esse perfume até na promoção, ele tem de três tamanhos, 30, 40 e 90. Não sei porquê essa diferença de 30 e 40, pra mim, 30, podia ser 50 e 90, né? Enfim, não sei. Mas vou tirar esse, como se fosse um relacre, né? Do relacre. Parece que partiu de mim. Deixa eu ver se ele tá aberto, né? Porque eu já reclamo com a loja, né? É. Vamos ver. Aqui tá parecendo ok. Vamos deslacrar ele do jeito que eu gosto, sem descombinar aqui nada. Ó. Assim que a gente abre, tem aqui, ó. Coach Dreams, Live Yours, né? Viva seus sonhos. É como se, né? Coach Dreams, viva seus sonhos. E aí tem algumas orientações. Tem uma sobrecaixa bem protegida. Ele vem bem protegido. Tá com cheiro de cola. Será que foi colado esse perfume? Eu comprei na Beleza... Não, foi na Beauty Box. Ó. Vem bem protegido. Tá? E... Ó, meu Deus. Parece uma miniatura. Eu não gosto muito de comprar perfume de 40ml, abaixo de 50ml, porque isso aqui pra eu usar vai ser... Vai ser uma pena. Veja só. Olha o detalhezinho. Ele não tem detalhe de couro, como esse tem. Tá? Como a maioria dos perfumes da Coach tem, tanto masculino como feminino, mas ele tem essa fitinha aqui representando o couro, né? Porque como a marca, o carro-chefe é couro, inclusive nas bolsas, eles têm nas bolsas, às vezes, até um espírculo de calhas, assim. Eu acho que eu vou deixar aí alguma fotinho de alguma bolsa pra vocês verem. E tem uma trava aqui, ó. Bem, o que é que dá pra... Aqui um adesivozinho com o nome, a carruagem novamente, né? Representando a marca, que é o símbolo da marca. Na caixa, você vê um brilhantezinho, uma princesa, um quê mais de... luminoso, né? Jovial também, alegre. Aí na caixa, já vê um pastelzinho. E na fragrância, já vê um rosinha mais claro, né? Então a gente percebe que esse perfume, ele vai ser um quê? Ele é floral frutal. Creio que seja mais floral, na realidade. Pela cozinha, né? É mais delicado. Vamos ver. Vou dar a primeira borrifada. Deixa eu só ver o buraco. Pronto. O buraquinho fica aqui, ó. Vamos lá. Uma não deu. Não foi borrifado antes, então não foi deslacrado. Dois. Ó, minha gente, eu borrifei daqui, dá pra sentir. Então é um perfume que já de início dá uma presençazinha. De início, vem uma nota floral, a gardenia. Bem forte, muito forte. Quem gosta de gardenia vai gostar muito desse perfume. E vamos deixar um pouquinho aqui ele secando, tá? Lembrando, de inovador, até agora não achei tanta coisa não, tá? Eu vou dizer as notas pra vocês depois. Todas as notas, porque eu não sei decorado. Enfim, abri o perfume agora e não vou saber. Mas essa marca é uma marca americana que tem sede em Nova York e tem mais de mil lojas no mundo todo. Na América do Norte tem mais de 400 lojas, né? Tudo focado em bolsa, carteira, enfim. E altíssima qualidade. Eu tenho bolsa da marca e assim, dura uma eternidade. Eles prezam muito pela qualidade. Eu só tive uma carteira que eu tive uma raiva, que descascou. Porque até hoje eu não perdoa Pote por isso. Mas relevem. Vamos falar do perfume agora. Bem, agora eu sinto uma pera. Chegou uma pera aqui. Uma pera bem aberta, viva, tá? Não é aquela pera madura, não. É uma pera mais levezinha. Engraçado que a maioria é um perfume 2020 e ele. E a maioria dos perfumes de 2020, dos perfumes de 2020 não. Dos lançamentos, tem pera no meio. É uma coisa assim, que parece que a criatividade é pera no meio, né? Então chega essa pera, tá chegando agora umas frutas. E a pera que vem se sobressaindo junto com a gardênia. E falando um pouquinho, foi feita por quatro perfumistas. Dentre eles, da Divaldan. E esse da Divaldan, o perfumista ele criou. Além da... O Burberry Ritty, né? Que tem lavanda, que todo mundo ama. Já foi descontinuado. Alguns da linha Tom Ford, da Boucheron. Então não é qualquer perfumista, tá? Perfumista de classe. É um perfume que assim, de início vem marcante, mas depois ele vem uma leveza. Uma juventude, bem mais juventude. Vem aquele que é mais de jovialidade. Então a Cote fez esse perfume como se fosse assim, dreams, né? Os sonhos do século XXI, né? Viva seus sonhos no século XXI. Vamos dizer assim, né? Um grito de liberdade, né? Tanto é que vem a carruagem, que é o símbolo da marca. E ele tem... Ele dá um conforto na pele, um ar de limpeza também eu achei. Eu achei um perfume bem limpo. Também não sei se tem rosas nas notas, eu não tô sentindo. Mas tá parecendo que tem. Mas a gardenia, assim, é um grito de gardenia aqui. Então é floral, é mais floral eu achei do que frutado. Depois de mais ou menos umas meia hora, quando entra aquelas notas iniciais de laranja, uma laranja mais, vamos dizer, não tão amarga, mais madura. Frutas como a pera, a pera não fechada, uma pera bem aberta, bem vibrante, bem alegre, bem jovial. Ao mesmo tempo que ele é marcante de início, ele vai dando uma leveza, vai dando uma delicadeza. E aí vão entrando as outras notas, né? Vai entrar a flor de cactos, vai entrar a gardenia, que na realidade a gardenia eu sinto desde o início. Tá como corpo, mas desde o início já chega o boom da gardenia. Notas amadeiradas, eu sinto um ambroxam, que ele deixa mais um queiro e docinho, mas não é um docinho que fica doce, fica mais floral. Ele deixa uma cremosidade no perfume, mas essa floralidade ela prevalece, ela é constante. Então, é um perfume pra quem quer o DNA, continua o DNA da Cote, né? Que é esse DNA floral, sem tanta inovação. Na realidade, pra mim não teve tanta inovação. Ele é um perfume que você pode dizer que é um perfume pra dias, pra noite, pra todo ano. É um perfume que você vai usar durante todo ano ele. O frasco, o design é lindo, né? Como todo frasco da Cote, eles primam muito por esses designs arrojados, meio diferenciados. Amo, né? Pra quem não ama um frasquinho lindinho desse. Então, é um perfume bem versátil, né? Bem coringa. Dá pra você vestir jeans e andar com ele. E dá pra você ir pra uma festinha informal, mais íntima, mais intimista. E usar também, certo? É um perfume que veio como o Viva Seus Sonhos, né? É um perfume que veio pra realmente avivar os sonhos do século XXI, né? Da juventude, dessa alegria, ao mesmo tempo delicado, né? Ele é vibrante do início e vai tomando a ponta delicadeza. E fresco pro verão, né? É um perfume que é versátil pro ano todo. Mas, agora nessa época de verão, muito agradávelzinho. Ele não é um perfume de exalar. Não é um perfume de deixar rastro. Mas é aquele perfume que você chega, chega sutilmente. Você vai pra reunião e dá pra ser percebido, certo? Projeção e fixação, eu utilizei ontem, comecei a gravar. Utilizei hoje e dura em torno de cinco horas. Não mais que isso, mas renta a pele, tá? Creio que seja a proposta dele mesmo, pra ser reaplicado, se for durante o dia. E tá aí as minhas impressõezinhas iniciais desse perfuminizinho lindo de 2020 da Cote, né? Que é uma marca que tá entrando aí com, aliás, antiga já. Mas que entrou esse ano com esse lançamentozinho fofo, lindo. E que tá caindo o gosto, né? Do povo na perfumaria. Beleza? E é isso. Então, não é uma resenha completa, né? Não é uma resenha a usei vários dias, não. Vamos dizer que eu usei de ontem pra hoje, pra dar as primeiras impressões. E gostei muito. É o perfume que cai muito no gosto, né? Das menininhas, da juventude e em qualquer gênero também. Porque ele traz esse ar de limpeza também. Ele traz esse ar de conforto, de limpeza, de luminosidade. Que a gente gosta. E que o verão precisa e que o ano todo precisa. Porque esse ano foi pesado. Então, esse lançamento aqui, luminoso, né? É versátil e delicado, alegre. Estamos adorando. Certinho? Beijo a todos. E podem ir nas lojas e antes de comprar, não esqueçam de tentar provar. Não comprem no escuro. Eu compro, mas não façam isso, tá? As minhas impressões são as minhas impressões. Então, é bom você sempre comprar provando. Às vezes, a pessoa não gosta de um perfume tão delicado, tão sutil. Que entra e depois vai mudando, vai evoluindo, vai ficando mais rente. Às vezes, a gente não gosta de alguma nota. Alguma nota não caiu bem na nossa pele. Essa flor de cactos, que geralmente não é costumeira, né? Flor de cactos, creio que a Colt usa, porque ela adora essa vibe de deserto, de carruagem, de viajar, de aventura. Então, caiu muito bem nesse perfume também, né? Quem sabe essa florzinha remeta a isso. E vou até procurar a foto e colocar aqui. E tentem provar sempre na perfumaria, tá? Pra vocês não gastarem. Vão comprar decanto também pra provar. Certo? Porque perfume não é barato. É caro. E a gente não pode gastar, né? Sem conhecer. Certinho? E até a próxima aí. Qualquer dúvida, qualquer coisa, estamos aí. Se vocês quiserem conhecer algum perfume que eu tiver, pode dar sugestão também. Certo? Beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.